Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. O técnico optou por uma formação conservadora, com quatro na defesa e apenas um atacante. Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida da defesa para o ataque. rola a bola no gramado. E a bola chegou nele. Robson Bambu. Camacho. Matheus Roseto. Wellington. Jogou a bola lá para frente. Saiu pela lateral. E agora, o que é que eu faço? Ganhou por cima de cabeça. Bela defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Abriu pela esquerda. Roseto. Lá vem o contra-ataque. André Castro. Jorginho. André Castro. André Castro. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele procura o espaço para cruzar. Olha o cruzamento. Vai meter para o título. Meteu a bola para frente. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Passou muito bem pelo alto. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Olha lá. Ela está indo para o meio da área. O chute. Que beleza. Outro gol perdido igual ao anterior. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai terminar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Ele estava esperto no lance, hein? Camacho. Tomou a bola na hora certa. Nada de gols. Matheus Rosseto. Robson Bambu. Rosseto. Olha o lançamento. Conseguiu afastar o perigo. Rosseto. Márcio Azevedo. Está armado contra-ataque. A metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola ali para o companheiro. Faltam 15 minutos para o intervalo. Matheus Rosseto. Camacho. Recebeu a bola. Saiu ali na lateral. Partiu pela direita. André Castro. Abriu o jogo pela ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. A tentativa não passa, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Meteu em direção à linha de fundo. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Matheus Rosseto. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Olha aí. Uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Rosseto. Decidiu jogar pela ponta. Mandou a bola para a frente. Acabou a primeira parte do jogo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Já arrumou a bola para a segunda etapa. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Robson Bambu. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Camacho. Márcio Azevedo. Camacho. Jorginho. Meteu o bico lá para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Camacho. Márcio Azevedo. Márcio Azevedo. Tiago Heleno. Camacho. Matheus Rosseto. A posição é boa. Deixou o marcador da saudade. Lançamento longo para o ataque. Camacho. Chegou na marcação e recuperou a bola. Jorginho. Vai mandar a bola direto para o ataque. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Matheus Rosseto. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Lá vem a batida. Daí mesmo. Passe por cima. Toque pelo alto. Opa. Tirou dali do jeito que deu. E ele tenta afastar o perigo. E ele tenta afastar o perigo. Limpou a área ali atrás. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. Matheus Rosseto. Quase 90 minutos de bola rolando. E nada de gol. Chegou cortando na hora H. Jogou na frente para ver o que dá. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Tiago Heleno. Robson Bambu. Tiago Heleno. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. André Castro. E ele chega bem para acabar com o ataque. Belo drible. Enganou a marcação. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Olha a batida. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. A metida de bola. A batida. Mandou mal. É desse leste que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Gop. Eles não mereciam perder essa chance. A hipergente nova entrando em campo. André Castro. André Castro. É lá um jogo brilhante, mas acho até que a torcida merecia pelo menos um golzinho. Jorginho. Jorginho. Vai para o meio da área. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Estão se esforçando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Wellington. Camacho. Lançamento por entre a defesa. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou dali mesmo. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu. A fita ao árbitro, fim da partida. É um jogo entre 0 a 0. É interessante. Mas esse do outro, hein? Meu Deus. Que beleza. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, é um jogo equilibrado. No final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Lynch. Um abraço a todos.